O Conselho Monetário Nacional, formado pelo ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central, decidiu reduzir a meta inflacionária para 2019 para 4,25% e a de 2020 para 4%, meta que hoje tem como ponto central 4,5%. A justificativa é que o Brasil estará se adequando ao padrão internacional, a média das metas inflacionárias adotadas por economias que têm esse sistema, que têm uma meta de inflação. O Brasil está no topo dessa meta de inflação e agora eles esperam que possa seguir uma trajetória de queda por uma mudança na estrutura de evolução da inflação. A inflação vem correndo em um patamar muito baixo, se conta com a possibilidade de, neste ano, o IPCA ficar até abaixo nos 4%, as projeções do mercado, já falam em alguma coisa, até abaixo de 3% e para 2019, quando haverá essa mudança, a projeção média já está em 4,25%. Ao determinar metas mais baixas, o presidente do Banco Central salientou que se mexe com as expectativas que interferem, inclusive, na formação dos juros. Se essas metas estiverem ancoradas, como se diz tecnicamente, se os agentes econômicos perceberem que há condições de a meta ser cumprida. E é isso que a equipe econômica tenta trabalhar. Claro que, no curto prazo, há dificuldades, por exemplo, relacionadas ao reequilíbrio das contas públicas, isso pode persistir por mais algum tempo, vai depender muito da evolução das reformas do Congresso, mas há essa disposição, é essa agenda econômica. Reequilíbrio das contas públicas, redução da meta de inflação e estabelecimento das condições para uma redução dos juros no Brasil. Inclusive, é essa a sinalização em relação à política monetária, independentemente da crise política. E é importante salientar que eles estão tentando manter a tal agenda econômica. Foi anunciada uma redução da meta inflacionária num momento de muitas incertezas no quadro político, em que a economia brasileira não está conseguindo apresentar o crescimento que era esperado. Inclusive, isso foi discutido também na coletiva de imprensa em que foi anunciada essa redução da meta. O governo está admitindo a possibilidade de rever para baixo a projeção de crescimento deste ano, que, por enquanto, ele está em 0,5%, porque a economia não está apresentando o ritmo de retomada que era esperado. Então, talvez haja uma adequação também às projeções do mercado, que já estão mais na faixa de 0,4%, até um pouquinho abaixo disso. E, diante dessa previsão de um crescimento mais fraco, é possível que o governo ainda anuncie algum aumento de tributos. Se fala muito na possibilidade de correção da CID, que é aquele tributo que incide sobre os combustíveis, que é uma forma mais fácil de se garantir uma receita maior, quase que imediatamente, não está confirmada ainda essa possibilidade, ainda não foi tomada essa decisão, mas está também na agenda do governo. Enfim, o que nós tivemos foi a redução da meta inflacionária, com base em um comportamento muito favorável da inflação, que pode abrir espaço para a continuidade da redução dos juros em um prazo mais longo, colocando o Brasil em uma trajetória de estabilidade e de preferência com a retomada do crescimento, porque essa está sendo hoje a grande dificuldade. O governo estabelecer condições para a retomada do crescimento, e, por aí, a crise econômica pode atrapalhar um pouco, já que pode adiar decisões de investimento, dificultar mais o andamento das concessões de infraestrutura, deixar as empresas um pouco mais cautelosas, até nos investimentos na própria atividade. Mas, sem dúvida alguma, nós temos essa agenda mais positiva no que se refere à inflação, no que se refere à política de juros, e foi aprovada pela CCJ do Senado a reforma trabalhista, com alguns pontos que vão ficar em aberto para serem tratados através de medida provisória pelo governo. Foi esse o compromisso assumido ontem para garantir a aprovação da reforma na CCJ, e há uma probabilidade muito grande dela ser aprovada pela plenária do Senado. E mais um dado, apenas que reforça esse ambiente mais favorável de inflação, saiu o IGPM do mês de junho, chamado Índice do Aluguel, com deflação de 0,67%, isso após uma queda de 0,93% em maio. No primeiro semestre, o IGPM recuou 1,95%. nosso participação de 1,95%, de 20% do Rio Grande do Sul, e para mensagem ac�il guiltá-lo, Millic occasion chamará, sunscreen.